Rô, trânsito do Anbê, governo de Rússia, Ministério do Transporte e Comunicação, Aluga, Rússia e Nação, Indonésia. E a sexta semana, Rétan Failanço, Banheira, Atua Traca e Repórto Beloi, posto administrativo atá o Rú. Rô, refere a Aranca, Rússia e Porto Dili, mais ou menos, Tukunem Darçã, notou e arreia Porto Beloi, mais ou menos, Tukunem Darçã, notou e arreia Porto Beloi, mais ou menos, Tukunem Darçã, no Balon. Informação de BZM recolha até dentro, Talibot rodidada Rô, atua Traca e Repórto Koto, noronha máquina retang-avaria. Ráfone retang-ajuda Rússia e Unidade Polícia Marítima, Rô, refere-se a Traca e Repórto Beloi e atukurua atá o Rú. Primeiro-ministro, Tauru Matarua, com a Comitiva Halao Visita para Tauru, rodina agora posto Unidade Polícia Marítima, e a Aldeia Acrema, Soko Bekele, posto administrativo atá o Rô. O governo, para fazer uma operação, está no estado de processo. Mas, para isso, o governo não tem a operação, mas não tem a operação. Se o governo não tem a operação, não tem a operação, mas não tem a operação. Antes, o ministro de aviso tinha, o governo, o primeiro-ministro, ele tinha um resultado糖 globado que nós já pensava em uma operação de ouro que? Então, a operação e a operação, o estado, o governo, o governo e o governo, a se pode ter acabado a 500 mil comunidades, o governo aqu czego que ele� Casal處 ganou. E o senhor ministro tem que ter implicação na biodiversidade. A lei internacional, quando nós estamos, nós vamos, também, e também, nós vamos, contaminar a biodiversidade. Eu recomendo, eu também vou ter a biodiversidade, senhor ministro, verbalmente, mas, por mais, eu vou ter a audiência, eu vou ter a audiência, eu vou ter a audiência. Não, se pode acontecer, parece que está a liberação em atlas, mas, e aí, eu leio, não é problema, eu vou ter a audiência. Roo Transip 2, a capacidade de Tula Passa Zero, Atos Tolurezin, não construí a Etina Rimrua Hitu e a Surabaya, Indonesia. Almedo dos Santos, Ferri Suárez, Zemen.